O vento solar e estrelas no mar A terra azul dá a cor de seu vestido O vento solar e estrelas no mar Você ainda quer morar comigo Se eu cantar meu charião é só poesia Eu só preciso ter você por mais um dia Ainda gosto de dançar Bom dia, como vai você? Sol, dia, sol, verde, vento solar Você ainda quer morar comigo Vento solar e estrelas no mar Um girassol dá a cor de seu cabelo Se eu morrer não chore não É só a lua É seu vestido, cor de maravilha lua Ainda moro nesta mesma rua Como vai você? Você vem? Ou será que é tarde demais? O meu pensamento tem a cor de seu vestido Como um girassol que tem a cor de seu cabelo O meu pensamento tem a cor de seu vestido Como um girassol que tem a cor de seu cabelo O meu pensamento tem a cor de seus cabelo